A morte não é nada para nós, porque quando ela é, nós não somos, e quando nós somos, ela não é. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma citação famosa de filósofo pra gente conversar aqui, e dessa vez eu trouxe o Epicuro. Sim, mais um cara de estátua pra vocês. E, apesar de parecer bravo, ele queria falar sobre felicidade. Tá, no começo do vídeo eu até dei uma parafraseada na citação, ela tá completa aqui embaixo, mas eu vou te explicar, parte por parte, o que esse jogo de palavras quer dizer. Quando se fala de pensamento grego e de filosofia helenista, nós temos alguns nomes muito importantes, entre eles, Epicuro. Epicuro começou a sua carreira filosófica muito cedo, chegou inclusive a estudar com o discípulo de Platão na Academia Platônica. Porém, ele funda o seu próprio local filosófico, a gente não pode muito bem chamar de escola, chamado de jardim. Nesse jardim, ele se afasta da cidade, leva pra lá alguns amigos, e eles começam a pensar filosoficamente sobre a vida e sobre a possibilidade de encontrar a ataraxia, a imperturbabilidade da alma e a felicidade longe da pólis. A frase desse vídeo tá contida na carta de Epicuro, a Meneceu sobre a felicidade. Pra entender essa citação, dois conceitos importantes. O primeiro deles, o conceito de temor, de medo. Muitos de nós têm medo da morte como se ela pudesse fazer diretamente algo a nós, como se ela pudesse nos machucar, como se ela pudesse produzir em nós materialmente algo que nos afete. Mas aqui, o que o Epicuro tá querendo trazer é a seguinte ideia. O temor é algo que nos paralisa diante da vida. É uma espécie de doença que nos prostra, que não nos permite agir. E é em função disso que ele propõe os seus quatro fármacos, os seus quatro remédios. Essa medicina de pensamento para curar os temores da vida. E um deles muito forte é o temor da morte. Temer a morte faz com que a gente não viva, não queira sentir prazer e ao mesmo tempo não busque a felicidade. O segundo conceito é o conceito de materialismo. O materialismo clássico, lá dos gregos, que é baseado no pensamento de Demócrito e de Leucipo, diz que só existem átomos. Só existe matéria e, portanto, na organização desses átomos, só existem corpos. Corpos que existem a partir da junção de átomos e corpos que se desfazem a partir da separação desses átomos. Ou seja, não há nada na realidade que não seja exclusivamente material. Inclusive, aquilo que chamamos de alma é produto de uma materialidade, de um atomismo. Dito isso, a gente pode olhar pra essa citação e pensar o seguinte. Por que a gente não deve ter medo da morte? Por que não devemos temer a morte ou mais? Por que a morte não significa nada para nós? A morte do ser humano não é algo que se possa experimentar, porque quando estamos vivos, a morte está afastada daqui. Não se sente morte na vida, só se sente vida. Pode se sentir uma vida mais fraca ou mais forte, mas sempre é vida. E, por outro lado, quando a morte se instala, quando ela separa os átomos e faz com que o nosso corpo deixe de ser como é hoje, portanto, também nossa consciência, nós não estaremos aqui pra percebê-la. A morte é o fim das sensações. Então, quando a morte se instalar, nós não vamos sentir nada. Sendo assim, o fim da consciência e, portanto, também o fim daquilo que a consciência interpreta a partir dos sentidos. Portanto, o mais sábio não é aquele que desdenha da vida e nem é aquele que tem medo da morte. O sábio é aquele que pensa, viver não é um fardo e deixar de viver não é um mal. Sendo assim, ele pode focar nos seus prazeres racionais e virtuosos e procurar a felicidade. E então, você teme a morte? Ou aquilo que você teme não é um pensamento de morte que nunca vai se realizar? Fala pra mim aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, vamos chegar a mais pessoas. A gente se vê numa próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho